Olá pessoal, sou o Thiago Pitini, doctorapple.com.br e nesse vídeo vou ensinar como que você faz para baixar os sistemas operacionais mais antigos da Apple caso você precise por algum downgrade, uma máquina mais antiga ou algum outro motivo. Por alguns anos a Apple manteve os instaladores para o El Capitan, para o Sierra e para o High Sierra lá na App Store, só que escondidinho, num link escondido. A gente não conseguia encontrar esses sistemas operacionais numa pesquisa direto dentro da App Store. Você precisava de um link com a documentação do suporte que a Apple dava antes de conseguir o link escondidinho lá do App Store para poder fazer o download, tá? Você ainda consegue o macOS Mojave e o High Sierra direto do App Store. Mas já para o Sierra, para o El Capitan, para o Yosemite, a Apple não fornece mais links para a App Store. Mas dá para baixar com um link direto, tá? Se você quiser, dá até para baixar o macOS Tiger, tá? E até mais longe no tempo aí conseguiu o Tiger, tá? Para você ter uma ideia, o Tiger pesava 340 MB na época, que era muita coisa, tá? Eu me lembro disso porque eu instalei bastante esse sistema. Imagina que hoje o Catalina pesa 4,5 GB, né? A diferença realmente é brutal no pacote de instalação. A gente deve sempre manter o Mac atualizado, tá? Vale a pena por conta dos recursos, por conta de segurança e de confiabilidade do sistema. E quanto mais atualizado você puder deixar o seu Mac, mesmo que ele seja mais antigo, mais tempo você poderá ter um trabalho útil com ele, né? Por conta de aplicativos mais novos, atualizações, etc. Vai chegar um momento que ele fica realmente obsoleto, tá? É verdade também que os sistemas operacionais mais modernos, eles vão exigindo mais da máquina, né? Então isso pode realmente tornar o seu Mac mais lento do que ele está hoje. Porém, as máquinas de hoje em dia, elas são muito mais velozes e os sistemas operacionais estão cada vez mais otimizados. Então, Macs antigos que vinham com um HD, que é uma peça mecânica, né? Um disco com uma agulha. Com o tempo, qualquer peça mecânica vai se desgastando, ela começa a ficar lenta, começa a dar problema e chega uma hora que o HD pifa, é normal, tá? HD de 10 anos, de 8 anos, de 7 anos, dependendo do uso que você fez com ele, ele pode realmente estar dando problema. E aí uma reinstalação de sistema, uma formatação do HD pode acelerar esse processo e danificar mais o HD para que ele fique lento, tá? Então não é só o sistema, mas a idade da máquina também conta, tá bom? A importação das peças da máquina também conta. Hoje em dia, com os SSDs e com os Flash Storage, isso já não acontece, não existe esse desgaste com o tempo. Eles também têm vida útil, mas não como nos antigos HDs, tá? Então vamos lá, você não pode instalar uma versão de macOS em cima de uma versão posterior. Então não dá para você, por exemplo, você estar com o MacOS Queralina hoje, que é o 10.15, não dá para você rodar o instalador do Mojave, que é o anterior, em cima do Queralina. Você é obrigado a formatar, fazer um pendrive bootável, né? Eu já tenho um vídeo ensinando a fazer isso. E fazer a formatação do Mac através desse pendrive bootável para que consiga colocar o sistema antigo, tá? Então de um sistema para o sistema mais novo, você consegue atualizar. Mas voltar para trás do tempo, você é obrigado a formatar o Mac, tá bom? Eu não consigo entender muito a vantagem de você colocar um sistema anterior. A não ser que seja para casos muito específicos, por exemplo, nessa virada que nós tivemos aí de 32 bits para 64 bits com o MacOS Queralina, que não roda esses aplicativos mais antigos e aí por conta disso, caso você necessite de algum aplicativo mais antigo, tem que fazer o downgrade, não tem jeito, tá? Mas cedo ou tarde, vai ser melhor você encontrar um outro app para fazer aquilo que você precisa fazer ou buscar uma atualização desse próprio app e resolver esse problema para que você possa atualizar a máquina e ficar com o Queralina ou com sistemas mais modernos, tá bom? Para você ter uma ideia, aplicativos escritos em 32 bits não conseguem usar mais do que 4 GB de memória RAM. Então, o 64 bits já permite que você use mais memória da máquina, tá? Só para você ter uma ideia, a Apple já trabalha, antes de trabalhar com processadores da Intel, ela trabalhava com processador próprio, né? A gente chamava de Power Mac G5. Teve o G4, o G5 e outros anteriores. O Power Mac G5 já tinha suporte para 64 bits. E o sistema operacional Tiger, que eu falei lá para vocês, ele também já tinha suporte para 64 bits. Isso foi em 2005. Olha quanto tempo que a Apple já dá suporte para 64 bits. Então, demorou aí muito tempo para que você pudesse, para que os desenvolvedores pudessem atualizar os seus programas. E aí chegou em 2019, pronto, teve a virada mesmo e agora 32 bits não vai mais rodar, tá bom? Então, não tem jeito. As coisas vão evoluindo, a gente vai ter que ou mudar de aplicativo ou buscar uma atualização para esse aplicativo, caso haja. Eu já passei por isso também, teve programas da Adobe, por exemplo, que eu usava, o Image Styler, por exemplo. Não sei se alguém usava esse aplicativo para fazer desenhos e tal, que era muito bom. Simplesmente ele parou, a Adobe parou de trabalhar com o aplicativo e eu tive que me virar e utilizar outro. Então, acontece esse tipo de coisa, tá? Se você, por alguma razão, ficou guardando os instaladores antigos da Apple, cada atualização que você fez do Mac, você guardava num HD externo, num pendrive, esses instaladores antigos, eles não vão funcionar mais, tá? O certificado deles foi revogado no dia 24 de outubro de 2019. Então, não adianta mais você ficar com esses instaladores, pode jogar fora, porque se você tentar instalar em algum Mac, ele vai dar erro de certificado e não vai conseguir fazer. Então, você vai ter que fazer o download novamente desses instaladores, caso você necessite, tá? Lembrando que Macs mais novos não suportam sistemas operacionais muito antigos. Em teoria, você só vai conseguir colocar o sistema original que veio na sua máquina ou pra frente. anterior ao original, você não consegue colocar na máquina, tá bom? Bom, pra finalizar então aqui, eu vou deixar na descrição o link dos downloads dos Mac OS que são válidos aqui, tanto os que a gente encontra no App Store, quanto os que a gente encontra nessa página que eu mostrei pra vocês, tá? Então, os links estão todos aqui embaixo, caso você necessite, por alguma razão, de um Mac OS mais antigo, legal? Esses instaladores provavelmente valerão por mais 10 anos, tá? Então, o certificado tem 10 anos de validade, até 2029 provavelmente vai funcionar, e aí depois a gente vai ter que, a Apple vai ter que fornecer outros links, outros certificados pra esses instaladores. Legal, pessoal? Bom, espero que esse vídeo aí tenha te ajudado, e se você precisar de aulas ou suporte técnico, acesse doctorapple.com.br, conheça os cursos completos que eu tenho disponível lá, pra que você possa aproveitar tudo que o teu Mac, o teu iPhone, teu iPad, teu Apple Watch, qualquer produto da Apple tem pra te oferecer. Não subutilize o seu equipamento, faça um curso, invista num curso, que você vai ganhar tempo, vai ganhar produtividade, e vai aproveitar muito mais o teu equipamento. Legal? Lá no site também você encontra os meus contatos pra um suporte técnico, ou uma consulta técnica online, a gente pode fazer isso remotamente, no conforto da tua casa, em horários flexíveis, é só entrar em contato comigo que a gente faz o agendamento. Ok? Muito obrigado, um grande abraço, e até a próxima.